Beleza gente, aqui é Paulo, pé de galinha. Vamos fazer aqui um vídeo, tá vendo? Hoje vai ser como se analisar aves para formação de plantel. Aqui é uma Wayandot dourada, lanceada de preto, não está qualificada ainda, então está solta e tratada como animal comum. Bem tratada e solta aqui, não está em baia ainda. Ali nós temos uma New Hampshire, também, mesma forma, não se provou ter qualidade suficiente para ir para a braia. Então ainda está em idade juvenil e está mais ou menos igual a todas as outras que estão na leva dela. Se vocês repararem, ela tem uma marcação preta, porque eu tenho duas linhagens de New Hampshire soltas aqui. Isso também vai ser levado em consideração na hora de montar-se baia. Então, tem muita gente que analisa e coloca animais por uma característica apenas, na baia e prometendo para matriz, antes da hora. Não se deve fazer isso, viu? Então, aqui gente, você vai analisar, você vê, ali nós temos uma galinha que já está se destacando. Porém, ela não vai poder ser colocada na baia dessa aqui, anilha preta, anilha preta. Então, os dois são irmãos, não vão para a baia juntos. Essa baia aqui, ó, aqui tem que ser formação de duas baias. Uma sem anilha, que estão as outras New Hampshire, e outra com anilha preta, entendeu? Você não vai fazendo assim a esmo. Você não coloca, aí ó, mais, é... Wayandot, né? A Wayandot aqui, eu tenho duas linhagens, facilita a colocação em baia. Eu tenho a linhagem aqui dessas que são laciadas pretas e daquelas ali, ó, que é uma laciada azul, né? Então, eu sei também, pela marcação delas, que elas não são irmãs, né? Aí eu vou colocar um laciado azul com as pretas, para também limpar um pouquinho o sangue, né? As ameralcanas, elas não estão com marcação, né? Vai ser só para multiplicar aves, elas ainda estão um pouquinho em recuperação, né? Porque elas ficaram meio fraquinhas, e eu vou... Elas estão em tratamento e soltas aqui, ó, tá vendo? Essas aqui são ameralcanas puras. Barbinha, aqui, ó, ameralcanas aí, ó. O pessoal gosta de ver. O machinho ainda está com o olhinho meio... Vamos dizer, remelado, né? Que ele está saindo de tratamento. Igual eu falei, eu achei as ameralcanas mais fracas um pouquinho. Então, no tratamento, bravo, viu? Soltei agora, mas elas ficam de dias presas, ó, de noite presas, e amanhece o dia com o... Com o remédio lá para elas, viu? Não falo remédio não, viu, gente? Até em tratamento. Só isso que eu falo. Então, aqui, gente, as ameralcanas são as únicas que vão fazer reprodução, porque eu não tenho outras, só sobraram as três. Duas fêmeas e um macho. Mas vou providenciar outro macho de outra linhagem. Né? Aqui, ó. As new rapcharis, né? É só se prova a reprodutora depois que tem todas as características aparentes. Esse aqui, ó, pode cruzar com aquela de anilha preta. Ele está sem anilha, então não é irmão daquela galinha lá que eu mostrei antes. Né? Aqui, ó. Uma sem anilha, o outro com anilha preta. Entendeu? Identificando animais. E se vai usar anilha, cuidado, porque o bicho cresce muito e pode apertar até chegar a estrangular a pata do bichinho. Observação é tudo na criação. Ok? Então vamos lá. Mostrar um... Aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui está com marcação. Está com marcação também. Olha lá, ó. Patinha. Cadê a patinha? Olha lá. Está com a marcaçãozinha. Que eu faço análise de todas. Para ver se vai ser... É... Olha como é que o bicho camufla. Sumiu aqui no meio. Olha lá. Essa aqui é uma Wayandote dourada, laciado, azul. Você vê a idade dessas galinhas. Elas vão provar que podem ser matrizes só depois de uma certa idade. Até então, vamos observar se não tem nenhum desvio de característica da raça. Se não, também, por mais que seja uma Wayandote dourada, laciada, azul. Por exemplo, se desenvolver crista, tipo serra ou destacando, bomba nela. Tá? Não pode ser reprodutora. Olha lá, ó. A crista do macho aqui, ó. Lindona. Né? É... Tipo rosa. Vai depois... Vai abrir mais ainda. Aqui são dois machinhos, ó. Interessante, ó. Todos os dois são crista rosa, né? E tá com alguma coisa agarrada na garganta aí, ó. Como porgaria o dia inteiro. Aqui, ó. Você vê um laciado. Tem que ver o que tá acontecendo com esse macho aqui, viu? Qualquer coisa aqui. Esse não tá recebendo remédio, não. Mas vou observar. Isso é legal. Tá com algum problema de respiração. Choveu aqui, de repente pegou chuva. Pode tá iniciando um gogo, alguma coisa assim, que tem que ser observado. Isso é o real de criação, viu, gente? Eu não tinha visto isso, não. E tô olhando aqui. Aí é legal todo mundo observar. Já vou pegar esse bicho ali e ver o que que tá tendo. Tá vendo, ó. Sequencialmente. Abrindo o bico. E com... Parece que falta de respiração. Pode ser gogo por causa de chuva. Umidade, gente. Galinha não pode, não. Então vamos ver aqui. É bom que... É aqui. Pouquíssima gente mostra isso. Né? Mas os problemas na criação existem. Então vamos prestar atenção. E vamos ver. Cadê os bichos? Aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Os animais que estão em baias. Já são animais mais velhos, né? Já estão em postura. E já tem as qualidades da raça já demonstradas. Tá? Aqui as Hold Island. Vamos lá pro outro lado. Eu não fico julgando... Aqui, ó. Você vê que eu não fico julgando e nem... É... Analisando bicho muito novo pra reprodução, não. A gente tem que esperar uma certa idade pro animal se... Se provar a qualidade. Não tá dando foco não, porque aqui fora tá mais claro. Né? E as... As Wyandottes estão lá no fundo. Mas já estão todas já demonstrando a qualidade da raça. Tá? E aqui também. Os gigantes negros, né? Também já animais já mais maduros, né? E já com as características da raça. Então não vamos analisar animais para reprodução antes da idade correta. Beleza? Isso é muito importante. Espera o animal ter as características já desenvolvidas. Pra depois você fazer o julgamento do animal. E ver se ele vai se prestar para reprodução ou não. Aí a gente faz uma coisa consciente. Beleza? Então fica com Deus, gente. Vai aí mais um toque só. Né? E qualquer coisa coloca nos comentários. Tá bom? Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.